Um ano de pandemia e se você disser que durante todo esse período não teve nem um pouquinho de ansiedade, eu não vou nem acreditar. Tem gente que já sofre de ansiedade no cotidiano independente de pandemia e essas pessoas já reconhecem que o corpo emite alguns sinais quando a ansiedade está chegando. Às vezes a pessoa perde o sono, a queda de cabelo, de repente o coração acelera e a respiração se altera. Opa! Falando em respiração, você sabia que ela é capaz de equilibrar completamente o corpo quando a ansiedade ataca? Para saber mais sobre isso a gente vai conversar agora com a iogoterapeuta Mila Lakshmi. Então, através da respiração, nós conseguimos mandar mensagens para o cérebro, ativando assim e equilibrando o sistema simpático e parasimpático, que é o principal sistema que envia hormônios ou de excitação ou de tranquilidade. Então, a gente pode fazer uma prática super simples, até para pessoas que estão iniciando. Às vezes a pessoa se sente desconfortável em sentar nessa posição no chão, por conta de alguma limitação ou às vezes tem problema no joelho ou na bacia. Você pode estar fazendo essa mesma prática deitada com os joelhos dobrados, com pés no chão ou até numa cadeira. Você vai tentar manter sua coluna alinhada. Você vai sentar nos isquios, que são dois ossinhos que ficam na base da nossa bacia. Então, você senta puxando aqui para trás. Se isso for feito numa cadeira, a mesma coisa. Coloca as mãos relaxadas em cima dos joelhos. Se essa posição for incômoda, você pode pôr também uma palma em cima da outra, tocando os polegares e relaxando. Então, você vai girar os ombros para trás, crescer a coluna para o alto e vai tentar manter o contato com a sua respiração suave, profunda, tranquila. Então, você tenta se concentrar sempre em trazer esse ar para o ventre, que a gente chama respiração abdominal, que é uma respiração que tranquiliza, que traz paz. Então, você organiza suas mãos na postura que você se sente mais confortável. Fecha os seus olhos, cresce sua coluna. Inspira, fazendo a contagem mental. Um, dois, três. Prende o ar com pulmões cheios em um tempo e solta devagar, contando mentalmente. Um, dois, três, quatro. Se isso for incômodo para você, ou longa essa contagem, você pode ir adaptando, você pode diminuir o número de inspirações, diminuir o número de retenção com pulmões cheios. E se essa postura sentada, seja na cadeira ou no chão, for incômoda, você pode fazer deitada, ou deitado, colocando as mãos no ventre e ativando essa respiração abdominal.